Depois do que nós vimos acontecer no dia de hoje nas ruas do Brasil, eu me senti obrigado a gravar essa mensagem para vocês. O que é que nós estamos vendo acontecer no nosso país? De um lado, as pessoas vão para a rua para gritar, ele não, são aqueles que são contra Bolsonaro. Do outro lado, as pessoas vão para a rua para gritar, eles também não, são aquelas pessoas que não querem o PT de volta. Será que a gente precisa de um país dividido? Será que a gente vai construir o futuro do Brasil a partir de radicalismos? Eu tenho certeza que não. E ainda dá tempo para mudar, ainda dá tempo da gente escrever uma nova história para o futuro do nosso país, porque independentemente de qual seja o resultado, no próximo dia 7 de outubro, nós precisamos de um país unido, onde as pessoas deem as mãos para que o Brasil supere definitivamente a mais grave crise econômica, social e política da sua história.